e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp vinte e dois dois sete vinte zero meia meia um. Unimed Campos, pode contar. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Legenda Adriana Zanotto 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 fazem passeata contra a dengue no município de Campos 7 horas e 13 minutos seguimos então com essa semana como eu já disse e repito e vale a pena repetir sempre a semana especial e aí é todo mês especial aí de março para comemorar o dia da mulher e essa semana só com convidadas hoje a Cíntia Cordeiro que é médica oftalmologista como nós já registramos e está com a gente aqui nesta manhã Cíntia muito bom dia mais uma vez obrigado pela sua presença seja bem vinda bom dia a todos queria agradecer aí especial Cláudia Luizinho por esse convite a gente sempre esteve junto né Luizinho principalmente na época da Covid sempre se falando e vocês sempre foram muito receptivos e acolhedores com tudo que a gente está vivendo e agradecer aí todos os ouvintes tem todos aí uma bom dia muito obrigado o Luiz travou a imagem para você aí ou só para mim aqui travou a imagem da Cíntia só para mim para mim não está aparecendo não acho que travou a imagem dela a imagem? é o áudio está perfeito a imagem que está travada nesse caso aí se você puder Cíntia pode desconectar e reconectar por favor e enquanto isso a gente a gente faz um traz o bom dia do Aloysio nessa abertura do programa enquanto você faz essa essa reconexão aí por favor Aloysio Abreu Barbosa bom dia bem vindo aí a mais um Folha no Ar bom dia Cláudio Longueira bom dia Beto na técnica bom dia Cíntia daqui a pouco vamos estar falando com ela bom dia os Botafoguinhos deixando as agruras de de 2023 ano passado venceram ontem pela Libertadores vamos ver se esse ano se esse ano vai nosso bom dia especial a as categorias sempre nos acompanham nesse início de jornada de de segunda a sexta os taxistas motorista aplicativo pais de alunos professores Nogueira as imagens estão congelando sua e Cíntia mesmo voltando pra mim elas estão como é que tá chegando como é que tá ficando pra você agora aqui tá perfeito pode ser aí alguma coisa na internet também agora aqui tá perfeito no ar ao vivo tá ok a minha tá ok tá perfeito voltou 100% e como a Cíntia disse eu conheci é eu conheci na ali em 2020 né no áudio da da pandemia buscando é fontes fontes médicas ela tava no CCC que foi montada expressa ali no governo Rafael ali na Beneficência foi uma das virtudes do governo Rafael um governo muito muito mal avaliado pelo eleitor na eleição daquele ano mas sem sobretudo sem sobretudo sem sobretudo ter essa virtude de montar rapidamente né uma operação de guerra do que de fato era né foi uma guerra ali contra contra o vírus infelizmente sem for várias vidas humanas aqui de Campinas no mundo todo mas aqui de Campinas também mas certamente se não fosse CCC ia ser muito pior Cíntia eu começo por aquela experiência que o que você como médica como ser humano como mulher como mãe o que mais ficou o que mais te marcou naquele naquele turbilhão que foi aquele auge ali da pandemia em 2020 2021 bom dia bom dia mais uma vez Aloysia a pandemia do Covid com certeza ela foi um divisor de águas na minha vida profissional e acredito que de todos que viveram intensamente na linha de frente eu tenho 23 anos de formada falo que tem alguns acontecimentos que mudaram rumos na minha vida como a gente falou anteriormente o falecimento do meu pai quando eu estava trabalhando na faculdade tinha 16 anos meu pai era médico um líder aqui na região com certeza minha formatura em medicina que abriu minha vida profissional e hoje um leque de oportunidades dentro da medicina nascimento do meu filho que transforma a mulher em mãe e com certeza a pandemia de Covid foi o divisor de águas da minha vida profissional ninguém sabia do que se tratava a gente estava vindo de uma greve uma luta na época do governo de Rafael e quando foi declarada a pandemia de Covid e todos os médicos da rede pública eu sou funcionária pública do município foram realocados para o atendimento ao Covid ninguém sabia do que se tratava ninguém sabia que doença era quanto tempo seria e aí nós tivemos uma reunião na época eu lembro muito bem a participação do Marcelo Lessa como mediador dessa situação nós tivemos uma reunião com o Rafael e então foi montado o CCC eu lembro que no auge indo um pouco à frente no auge do Covid a gente teve internado inúmeros pacientes dentre eles um político da região e eu lembro dele me perguntando doutora a senhora acredita no SUS o SUS dá certo e aí eu respondi para ele eu acredito no SUS quando ele é comandado por técnicos se eu está aqui dentro não tinha plano de saúde fui internado lá no CCC isso tem um atendimento de qualidade e isso foi o que mais me marcou já antecipando a minha resposta então o que mais me marcou é que a gente consegue sim dar um atendimento de qualidade no SUS que se não fossem os técnicos se unirem aos políticos para montar o CCC hoje o senhor estaria em dia de chuva hoje o senhor estaria no HGG com uma sombrinha aberta na época a gente tinha aquele caos do HGG com o teto caindo chovendo nos pacientes então a gente montou o CCC às pressas e eu lembro de ligar a gente fez um grupo de médicos a gente ligava para colega para colega para organizar o serviço plantão qual o dia que ficaria explicar como que seria e eu lembro que várias pessoas me perguntaram mas quanto tempo vai durar e eu falei deve ser uns três meses o CCC foi aberto no dia 30 de março e eu falei até junho julho tudo já voltou ao normal a gente foi achando que era uma coisa temporária tipo um hospital de campanha mas a gente não tinha a menor ideia do que estava por vir a montagem do CCC ela foi de uma forma imediata expressa na busca de um atendimento inicial até pela obrigatoriedade pelo decreto de pandemia mas a gente tinha uma expectativa muito grande com relação ao hospital estadual que seria montado aqui em frente ao shopping 28 e nós tínhamos 60 leitos de enfermaria e nesse hospital seriam 400 leitos de enfermaria então na verdade o CCC seria uma formiguinha perto de toda essa estrutura que teoricamente estava sendo montada e chegou a ser montada por muito tempo a gente passou por ali eu sei de funcionários que chegaram a receber na época já o seu salário por conta disso eu na época do do covid eu fazia parte da delegacia de campos do CREMERG participei de uma vistoria lá junto com promotores e defensor e foi um dia muito triste porque eu estava no auge do atendimento e a gente deparou com aquele circo que foi armado pelo Itzel não querendo falar de política mas não tem como a gente desvincular o que aconteceu no covid com a política e e que não se concretizou então era muito angustiante para nós não ter onde colocar paciente e ver toda aquela estrutura montada e a gente não conseguir né espaço para os pacientes então acho que a gente não montou o CCC achando que ele seria o que ele foi a gente montou sem saber do que se tratava e com a expectativa de ter um outro atendimento que nos daria o backup na verdade e nós nos tornamos referência na cidade foi um trabalho muito bonito muito difícil mas foi um trabalho de união deixo aqui inclusive o meu carinho e apreço pelo grupo que a gente chamava de quinteto que era eu na linha de frente ali na triagem junto com a Patrícia Meirelles que é pneumologista que era o nosso pulmão né então eram os braços e a Patrícia nosso pulmão nosso cérebro o Elias Yunis que era na enfermaria ele era o coordenador da internação e o Vitor Carneiro e a Simone Serafim na UTI então nós criamos ali realmente um quinteto que a gente chamava e a gente se reunia e discutia casos e não foi fácil porque eu sou médico oftalmologista né de formação e a gente tem que voltar para para o atendimento que tinha ficado lá atrás na faculdade eu tinha 20 anos de formato e a gente voltar e atender a população foi muito gratificante eu falo que são nesses limites que a gente conhece de fato quem são as pessoas e realmente eu conheci reconheci grandes nomes para mim na medicina de comprometimento de entrega mesmo nas dificuldades de união mesmo eu acho que o Covid ele fez uma grande diferença na minha vida de você enxergar o outro e se colocar no lugar do outro eu sempre falo quando eu falo da medicina a medicina é uma profissão onde você vai estar no outro lado então dependendo da profissão você não vai estar no outro lado daquilo que você faz a medicina você vai estar eu não estou querendo desejar doença para ninguém mas o médico ele vai ser paciente ele vai ser acompanhante seja por uma coisa positiva por uma gravidez o nascimento de um filho mas com certeza você vai estar do outro lado e no Covid a gente igualou todo mundo então eu acho que o grande ensinamento para a população foi que todo mundo era igual então eu atendi inúmeras pessoas no CCC que tinham convênio plano de saúde dinheiro que fosse e chegou um momento que não tinha vaga para ninguém independente do dinheiro que você tivesse no seu bolso eu acho que o grande ensinamento eu acho que foi o grande ensinamento para mim como pessoa como profissional o grande ensinamento realmente foi esse desafio da união e de sentar e trabalhar junto mesmo e para a população como cidadã de que todos somos iguais viemos e voltaremos para o mesmo lugar Cintia deixa eu te perguntar uma outra coisa a condição da pandemia no Brasil foi muito questionada é ainda hoje questionada foi foi tema de uma CPI no Congresso Nacional e assim o caso tem casos como da Prevent Sênior no São Paulo que estão gerando processos com processos muito 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 graves do muito pedindo penas muito severas do Ministério Público Estadual tem alguns dados eu sei que é assim é difícil falar sobre isso mas é assim são dados empíricos né a gente em 4 de julho de 2020 a OMS encerrou os estudos de provar ineficácia no dia 4 de julho no dia 15 de outubro um estudo liderado pela OMS em mais de 30 países afirmou a ineficácia de 4 medicamentos contra Covid entre eles a cloroquina eu falei duas datas de julho e 4 de julho e 15 de outubro de 2020 no entanto em 4 de novembro de 2021 mais de um ano depois o Conselho Federal Federal de Medicina do Brasil voltava a defender a autonomia dos médicos para prescrever hidroxofluoroquina contra a Covid como é que você pode analisar isso são datas são notícias as duas primeiras mundiais e a terceira nacional então como eu falei um pouquinho com o Claudio antes da gente começar a minha vida profissional foi muito focada na ciência minha formação profissional sempre foi muito eu estudei em universidades públicas no Brasil participei de pesquisas no exterior no tempo que eu fiquei fora então eu sou uma entusiasta da ciência eu acredito na ciência e eu sigo os estudos no meu atendimento do dia a dia e lógico adaptando a realidade nossa a gente não pode achar que eu não posso achar que a medicina que eu conheci fora eu consigo trazer aqui para dentro mas eu busco o máximo trazer essa medicina o que a gente tem de conhecimento até porque os estudos vêm de fora são poucos estudos que a gente tem que vem do Brasil e a gente é muito ditado pela medicina americana e a gente busca adaptar isso aqui quando veio covid a gente não sabia do que se tratava ninguém fazia a menor ideia do que vinha a gente acreditava que era uma infecção viral depois a gente viu que tinha um acometimento pulmonar muito grande até que então os estudos foram mostrando que na verdade era um acometimento vascular um acometimento sistêmico começamos a observar alterações neurológicas em pacientes e enfim foi se vendo que não era uma infecção viral tão simples como uma uma gripe uma influência o comportamento do vírus era um comportamento diferente e realmente ninguém sabia do que se tratava todo mundo começou a tentar diversas drogas então a gente tem estudos de diversas drogas em diversos locais do mundo inclusive no Brasil nós inicialmente implantamos a cloroquina na nossa prescrição mas logo que os primeiros estudos como eu falei o Elias que era o coordenador da emergência da internação então inclusive nos nossos pacientes internados a gente chegou a cogitar inicialmente mas logo que os estudos saíram e a gente buscava todos na angústia a gente buscava a gente seguia muito os estudos e os caminhos que o pessoal do Sírio e do Einstein estavam seguindo a gente tem a referência no Brasil desses dois grandes hospitais e dos estudos também de universidades federais do Brasil e a gente logo retirou mas o médico ele segundo o Conselho Federal de Medicina no Código de Ética Médica ele tem uma autonomia de prescrever e de realizar o tratamento mas que ele é responsável pelos seus atos então acho que o Conselho Federal de Medicina ele se posicionou dessa forma e na verdade meu grande questionamento com relação a condução do Covid é que isso se tornou uma doença política então a gente esqueceu a ciência por muitas vezes e seguiu muito mais a política do que a ciência então eu acredito que as pessoas se desvirtuaram não esqueceram a base da ciência então nossa conduta no CCC desde o início foi seguir a ciência e uma vez que os estudos demonstraram a ineficácia a gente tirou da prescrição mas deixou na mão do médico da porta de entrada a autonomia alguns chegaram a prescrever mas por fim até por orientação da Patrícia que a gente seguia Patrícia como eu falei pneumologista e era ela que nos guiava no fluxo a gente logo deixou de prescrever e seguimos inicialmente por exemplo a gente não fazia corticoide nos pacientes internados os estudos começaram a mostrar um estudo na Espanha que logo eles começaram a mostrar eficácia a importância do uso de corticoide precoce nos pacientes internados que era um questionamento por se tratar de uma doença viral não se usa o corticoide e a gente viu realmente que a resposta é importante eu lembro inclusive de uma passagem muito triste que foi o falecimento do Gil Viana logo no início da pandemia o Gil é casado com minha prima Andréia que tem um carinho enorme foi muito difícil tudo que ela passou ali e eu lembro disso da internação do Gil foi logo nessa época que a gente estava discutindo coloca corticoide não coloca corticoide prono paciente que é virar o paciente para baixo prono paciente não prono paciente entuba precoce não entuba precoce entubar precoce vai salvar não não pode entubar precoce tem que aguardar então assim foi muito difícil essa condução da medicina hoje a gente olha para o covid lá atrás a gente não tinha teste nós começamos a fazer testagem do covid no final do primeiro ano e assim mesmo a sorologia a gente não conseguia fazer PCR a gente tinha que mandar para fora para Fiocruz quando voltava o exame o paciente já tinha falecido já tinha saído da fase de contagem então assim esses primeiros meses eu não julgo os médicos eu não julgo os políticos nesse primeiro mês porque foi um desespero para todo mundo mas à medida que os estudos foram chegando né infelizmente a gente não conseguiu salvar Gil não ficou conosco no CCC mas foi a gente sempre discutia os casos até porque os médicos rodavam né então os médicos nossos intensivistas eles também estavam em outro serviço até por escassez mesmo de mão de obra né o intensivista ele foi uma mão de obra rara na pandemia muitos se contaminavam no início o isolamento era de 14 dias então você imagina um intensivista contaminado 14 dias fora sendo que eles estavam trabalhando incansavelmente plantões plantões então o médico do CCC ele também era o médico do hospital do Animed era o médico do Beira então a gente estava sempre nessa de repente né a gente não pode voltar atrás né nem escrever uma história que já foi escrita se Gil de repente viesse em outro momento outro momento da doença aquelas pessoas que a gente perdeu logo no início independente da questão da vacina mas acho que o momento ali do tratamento o protocolo de atendimento então esse início foi muito difícil então eu não julgo ninguém que tenha prescrito qualquer coisa porque ali foi na tentativa de realmente salvar vidas e buscar o melhor atendimento a questão do isolamento não procuro médico procuro médico né cada hora era uma orientação diferente fica em casa não não fica em casa espera piorar espera falta de ar então foi muito difícil assim isso toda essa construção do fluxo mas realmente depois que os estudos começaram a surgir a gente seguiu foi a linha nossa lá do CCC foi seguir os estudos e que realmente eu acredito nas pesquisas e acredito na ciência Cintia a gente o vídeo como se falou no início foi foi pra todo mundo né pra profissionais de saúde pra pras pessoas de maneira geral foi uma uma novidade né o próprio nome disso covid-19 é um vírus identificado em embora embora a família sars seja bem mais conhecida bem antes eu inclusive falo pela experiência pessoal eu tive uma pneumonia de sars lá em 2010 eu não tive infecção de covid na hora nenhuma eu acho que eu tô no grupo que criou imunidade a partir da infecção da sars mas foi tudo muito novo né eu falo em relação ao sars-cov-19 mas a gente julgava uma duas três quatro cinco vacinas que que isso são algumas passadas no entanto além da epidemia de dengue que a gente vai falar daqui a pouco é eu tenho conversado com muitos médicos e eles falam que tá muito grande a incidência voltou a ser muito grande a incidência de covid aqui aqui na sua opinião se deve isso então com relação a vacina eu também acredito na ciência eu fui uma das primeiras pessoas que se vacinou lá no CCC na época e na verdade um dos fatores que se deve a volta do aumento do covid é que realmente as pessoas deixaram de se vacinar então a vacina ela nós temos vacinas que uma vez vacinado você fica imune o resto da vida e tem vacinas que realmente a gente tem que ir atualizando até porque o vírus ele é mutável isso foi uma característica que a gente observou no covid na pele a gente aprendeu ali no dia a dia cada cada onda que a gente chamava na época cada onda ela era diferente o comportamento era diferente então o comportamento da primeira onda que foi no início logo no início o caos aqui pra gente foi em junho eu lembro do dia dos namorados de junho que eu e a Patrícia passamos juntas grudadas e ali a gente até criou um apelido uma da outra de marida porque a gente ficava mais junto uma da outra do que em casa e com marido com filho com família então a minha marida ali durante um ano e meio foi a Patrícia e eu lembro desse auge no dia 12 de outubro foi o nosso auge ali no CCC de dificuldade de médicos afastados então a nossa médica a gente tinha a porta de entrada que a gente chamava da equipe verde a gente tinha a equipe amarela que era quem tinha um pouco mais de conhecimento ali de clínico e então a verde era a triagem que eram especialistas mesmo como eu o oftalmo o turrinho o ginecologista e a gente tinha um clínico de retaguarda ali para as intercorrências no hangar tinha a sala vermelha que era um intensivista que ficava ali na porta de entrada conosco e a gente nesse dia a gente estava com um casal de intensivistas a Camila e o Halim os dois estavam afastados com covid então assim eles davam plantões seguidos e aí os dois em isolamento e aí a gente fica desesperado né caso médico aqui não eu estou no plantão não sei aonde estou no plantão não sei aonde tinha acabado de estava começando o São José também ser montado então a gente não tinha médico a gente na época implorou a ambulância do 9-2 a ambulância do 9-2 está na porta nossa do atendimento porque o intensivista não podia sair lá da CTI para vir para cá para atender na porta então realmente assim a vacina ela foi um divisor de águas no covid e com certeza muito das pessoas que nós perdemos se tivesse sido vacinado se a vacina tivesse chegado anteriormente provavelmente elas não teriam falecido então a covid é uma doença sazonal ela já se tornou uma gripe que vai se perpetuar porque o vírus ele é muito inteligente então ele não pode ser tão agressivo ele depende do corpo humano para viver ele não vive em ambiente ele tem um período que ele vive fora do ambiente tanto que a gente tinha essa contaminação das coisas que estavam contaminadas mas tem um período se você colocasse a mão numa maçaneta e logo em seguida contaminado logo em seguida outra pessoa colocasse você se contaminaria mas se fosse dois, três dias depois não haveria essa contaminação então o vírus ele não sobrevive no ambiente por um período longo ele precisa do corpo humano e se ele é muito agressivo e destrói o corpo humano ele está destruindo a fonte dele de sobrevida então o vírus ele vai mutando ele muta para ser contagioso para conseguir fazer esse contágio mas ele também vai mutando de não se tornar tão agressivo a ponto de matar a sua fonte então o vírus do covid como comportamento viral que a gente vê ele fez isso então ele tende a se tornar uma doença contagiosa mas menos agressiva com o tempo e obviamente com a vacina a gente observa que a imunidade realmente nos protege a imunidade da vacina nos protege então o que a gente observa é que isso vai acontecer vai ter um aumento de covid vai diminuir vai ter a medida que as pessoas se aglomerarem a gente sabe que a aglomeração ela é onde a gente tem um aumento do número de infectados com aglomeração então a medida que a gente tiver aglomeração vai aumentar e vai diminuir mas realmente eu acho que o mais importante é que as pessoas não deixem de se vacinar então com a diminuição dos casos com as questões políticas as pessoas abandonaram eu lembro na época que veio a vacina o desespero de todo mundo de conseguir vacinar e hoje tem vacina sobrando e as pessoas esqueceram parece que foi um filme que a gente viveu que a gente não viveu de fato tudo aquilo ali então toda aquela angústia das pessoas de quererem se vacinar acabou então eu acho que as pessoas não podem deixar de ser vacinadas porque não é só o idoso e quem está que tem comorbidade que tem que se vacinar porque ele ele recebe a doença de outras pessoas que estão contaminadas então o índice de vacinação da criança e do adolescente foi muito baixo então realmente que aí as pessoas se preocupam menos ainda criança adolescente mas são eles que vão levar para os idosos e para as pessoas que têm comorbidade então é uma doença que houve um aumento mas agora os últimos números que eu venho acompanhando já estão em declínio não sei se vocês têm acesso aos últimos números até recentemente o Rodrigo Carneiro passou o Rodrigo faz um trabalho muito bacana no Vigilância e Saúde aqui em Campos junto a Charba a Maninho a Palmeirana enfim eu sempre estou em contato com o Rodrigo e o Rodrigo me passou que realmente os números já estão diminuindo e a tendência é essa vai diminuir daqui a pouquinho vai vir um novo um novo aumento também felizmente a doença não mata como ela matava a gente hoje por exemplo no Hospital da Nivela a gente não tem nenhum paciente internado até ontem pelo menos não tinha nenhum paciente internado com Covid e no município se eu não me engano tem seis pacientes internados hoje eles centralizaram o atendimento no São José e em torno de seis pacientes internados com Covid e idosos e pacientes com comorbidade é muito importante a senhora falar sobre essa questão das crianças e que são as crianças que levam para os idosos porque recentemente eu fui questionado porque o Brasil é o único país que aplica a vacina da Covid em criança eu fui buscar uma lista lá que mais de 40 países que fazem essa aplicação Canadá Estados Unidos Alemanha assim de cabeça os primeiros que eu logo vi mas é muito importante a sua fala justamente sobre essa questão das crianças também porque do jeito que o vírus perdeu força infelizmente os negacionistas continuam com força infelizmente lamentavelmente e quem está com força também é o Aedes aegypti no dia 26 segunda-feira retrasada eu recebi aqui né nós recebemos aqui neste Folha no Ar doutor Luiz José que é diretor do CRD o centro de referência da Dengue e ele falava essa semana o prefeito tem que decretar a epidemia de Dengue no município para poder os rumos do combate à epidemia da Dengue começar a serem traçados e no dia primeiro naquela semana sexta-feira foi anunciado então foi numa publicação do Diário Oficial suplementar a epidemia e aí vem de novo os negacionistas que não acreditam que tem Dengue porque quando tinha Covid não tinha Dengue é muito louco você tentar entender a cabeça dessas pessoas e eu não vou dizer eu tenho dificuldade grande para isso e aí vem a necessidade da gente combater o mosquito como é que a senhora vê agora esse número grande de casos de Dengue e também tem um paralelo menor até claro que é o chikungunya que é extremamente complicado para o ser humano eu tenho um exemplo na família de chikungunya e olha sinceramente é um sofrimento muito grande e longo e também mata como é que a senhora avalia esse momento agora que o campus vive também só para completar a notícia vai ser aberto houve uma reunião ontem e aí lembra aquela frente que a senhora trabalhou agora é uma frente de combate a Dengue e aí o comitê agora é Dengue e eles vão abrir no HGG um outro CRD para poder ajudar no tratamento e no combate também como é que a senhora avalia isso tudo esse novo momento e com a Covid também incidente então essa afirmação de que não houve Dengue durante a pandemia do Covid ela é incorreta na verdade o que a gente observou foi uma diminuição dos casos e subnotificação também até erro diagnóstico tudo aquilo que estava vivendo tudo era Covid então na verdade os casos diminuíram mas eles não chegaram a ser zerados e houve muita subnotificação as próprias medidas de controle do Covid elas ajudaram de certa forma a reduzir a proliferação do mosquito né então a Dengue diferente do Covid ela precisa de um vetor que é o mosquito Aedes aegypti então uma pessoa contaminada ela não passa para outra diretamente por contagem direta como por exemplo para o Covid ela precisa que o mosquito né ele se contamine picando uma pessoa contaminada então ele vai picar uma pessoa não contaminada vai transmitir o o então a gente a aglomeração de certa forma ela estimula isso né porque é onde as pessoas contaminadas vão ser em contato com pessoas não contaminadas e o o mosquito ele tem um hábito diurno né então as pessoas circulam muito durante o dia né no trabalho nas escolas isso foi até uma uma surpresa na época do Covid os estudos que foram feitos na época eu li um estudo do The Lancet falando sobre que foi uma surpresa para eles essa queda dos números porque estavam esperando realmente uma explosão dos números para as pessoas ficarem em casa então como acreditava-se que o maior foco do mosquito era em casa que haveria uma explosão e uma super epidemia de dengue versus Covid né lá em 2020 e o que foi observado realmente foi justamente o contrário então observou-se que realmente o hábito dele é diurno então as pessoas não estão de dia em casa as pessoas estão no trabalho e as crianças nas escolas então que esse combate ele tem que ser muito mais nos ambientes de trabalho e nas escolas porque é onde as pessoas estão circulando durante o dia e aí por conta disso que observou-se que na época do Covid houve essa diminuição né então as pessoas também ficaram mais atentas a questão de saúde buscando atendimento logo precoce se isolavam né então qualquer sintoma qualquer febre as pessoas se isolavam então de certa forma isso também contribuiu com a queda dos números da dengue e mas agora com a volta né a normalidade observou-se um aumento é houve até um estudo até do Nicoléis né aquele grande pesquisador brasileiro ainda que está nos Estados Unidos de que se haveria uma proteção da imunidade pela infecção do Covid a dengue então houve um estudo inicialmente para tentar entender o porquê né dessa diminuição mas na verdade ver que foi mais essa questão epidemiológica mesmo do que a imunidade do paciente na defesa contra a dengue e então ela voltou com toda força como era né anteriormente eu não estava aqui foi um tempo que eu fiquei fora eu não vivi essa epidemia da dengue aqui no Brasil estou vivendo agora não diretamente como vivi o do Covid né mas vendo toda essa mobilização e infelizmente a vacina ela não não está disponível para todos então o Ministério da Saúde não disponibilizou a vacina para todos os municípios né eles identificaram os municípios somente com maior incidência e campus por exemplo não foi contemplado pelo Ministério da Saúde com a vacinação algumas clínicas particulares elas comercializaram mas também já acabou né aqui em campus eu acredito que a gente não encontre vacinação então realmente a forma de prevenção da dengue nessa epidemia desse ano é realmente no controle dos criadores né e no uso de repelentes mesmo e na busca do atendimento dos pacientes sintomáticos o que eu tenho conversado com o Rodrigo é a questão da descentralização eles vão ter os centros de referência da dengue mas todas as unidades podem fazer o atendimento então na época do Covid a gente centralizou por conta da questão da doença mesmo e para não contaminar os outros pacientes né então a gente quando diminuía um pouco a gente centralizava no CCC quando explodia a gente tinha outros centros para atendimento mas na busca do paciente circular menos de não contaminar outros pacientes a gente chegou a ter paciente lá com suspeita de Covid na verdade era tuberculose então a gente ficava fazendo contaminação cruzada teve paciente né que tinha comorbidade foi infectado pelo Covid por ir ao serviço estar aglomerado no serviço na dengue isso não acontece então o centro de referência da dengue ele vai buscar atender os pacientes mais graves e mais as orientações os pacientes mais leves eles podem ser feitos nas UPHs e nas UBS muito bem explicado aí a questão do número de casos de dengue no período da pandemia da Covid acho que é extremamente interessante também essa explicação bom minha querida Cíntia Cordeiro Aloysio Abreu Barbosa e você que está nos acompanhando aqui tanto pelas pelas redes quanto pela rádio também em 98,3 a gente faz uma pausa rápida aqui nesse programa fecha esse bloco logo a seguir a gente volta continua aí essa conversa bacana com a Cíntia Cordeiro que é médica oftalmologista com atuação no CCC que é o centro de combate e controle do coronavírus no auge da pandemia da Covid-19 em Campos ela falou aqui um pouco da história do que ela viveu lá foi meio que passando um filme na nossa cabeça relembrando os nomes dos amigos como o Marcelo que perdemos o próprio Gil tantos outros que a gente perdeu para essa Covid-19 Doutor Macou Doutor Macou quando a gente enumera oi Aluís João Peixoto não assim uma infinidade esses que a gente fala são os mais conhecidos populares né mas todos nós como família não teve uma pessoa né infelizmente ou um conhecido assim como Aluís também e quando não não levou a óbito deixa sequelas irreversíveis em alguns casos também também a vó Maria da Penha por exemplo nunca mais se recuperou olha aí olha só é não e olha e muito mais do que isso gente tem casos psicológicos casos de situações sequelas neurológicas sequelas neurológicas meu Deus do céu tem gente que memória memória é assim e é o que sinceramente o que me deixa muito triste sobretudo é essa questão da pessoa e olha que meu filho um do que veio falar comigo sobre esse negócio da vacina que o país o Brasil seria o único a ser vacinado foi meu filho que recebeu uma informação de uma menina que estuda medicina olha que situação olha que que controvérsia que né então muito boa a fala da senhora principalmente com relação a questão da vacina e também da criança que é a criança que leva para o idoso que muitas das vezes não sai de casa se protegendo muito importante essa fala e triste da gente continuar vendo esses negacionistas bom rápido intervalo então na sequência a gente volta num oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Vacelar e vacina Plínio Vacelar e a gente volta e vai eu que a gente volta que vai e vai e vai